Bem todo o batalhão da restauração, o deputado Capitão Samuel viu durante a pandemia a violência e o consumo das drogas aumentarem em meio às famílias egipanas. Dono de uma política combativa contra esses males, o parlamentar revela ter se sentido na obrigação de fazer algo em prol da juventude e decidiu criar o projeto Dribli. Cuidando dos pais, das mães dependentes químicos, eu percebi que com a pandemia triplicou, multiplicou a quantidade de dependentes químicos. Então eu vi na necessidade de investir na prevenção, retirar as crianças das drogas e da violência. E aí surgiu os projetos como o Escoteiro e como o Dribli contra as Drogas, que nós nos associamos a dezenas de escolinhas. E essas escolinhas estão afastando as crianças das drogas, afastando da violência e ensinando o futuro para elas. Esse é o projeto Dribli contra as Drogas. O projeto que iniciou para atender a poucas comunidades, rapidamente foi ganhando corpo e o interesse de pais e alunos. Hoje já atuando em 17 municípios do estado e exportando atletas para grandes centros. Já temos gente que foi para o Rio de Janeiro, jovens que foram para Recife. E nós éramos para começar com oito polos, já estamos em 17 municípios. E graças a Deus, uma procura muito grande. Felizmente, as minhas condições, enquanto deputado estadual com o batalhão da restauração, só dá para chegar até aqui. Mas eu sei que Deus tem guardado grandes coisas e esse projeto vai crescer muito. Com fé em Deus, salvando as nossas crianças desse mundo perverso que é a violência e as drogas. O projeto Dribli atende atualmente cerca de 2 mil crianças e adolescentes com faixa etária entre 8 e 17 anos. Realmente, quase 2 mil pessoas. Já chegamos a 43 núcleos em todo o estado de Sergipe. Os municípios que ainda não chegou o Dribli estão sempre ligando para a gente, solicitando. E aos poucos a gente vai chegando e vai conseguir estar em todos os municípios do estado de Sergipe. Aqui, além dos garotos precisarem ser bons na escola, os pais são inseridos nos eventos dos projetos, como as palestras oferecidas sobre temas importantes para a construção do caráter das crianças e adolescentes, como revela o coordenador do projeto, Alain Veroni. Trabalho totalmente social, onde a gente não está só interessado na prática esportiva do garoto, mas também no âmbito social, familiar. Temos palestras com pedagogas, com psicólogos, isso mensalmente, onde a garotada ali vai aprendendo, vai pegando um novo ritmo até de vida para a prática esportiva e desempenhar aquilo que ele mais gosta com grande alegria. Parte dos jovens integrantes do projeto estão participando da Copa Furacão na Zona Oeste da capital, que reúne atletas com idade até 15 anos. Se em campo sobra vontade da garotada, fora dele tem pai que é só orgulho, como Valmir, pai de Pedro, de 14 anos. Para Valmir, o projeto transformou o jovem agitado em um garoto disciplinado e focado. Através do esporte, através do projeto, ele foi um atleta bastante disciplinado, melhorou tanto nas atividades escolares como em casa também, mais atencioso, comprometido e bastante focado. Marconi Góes, que treina a equipe, reconhece a importância do esporte como agente transformador e revela que aqui a meta é formar cidadãos. Primeiramente o foco do nosso projeto é formar o cidadão de bem. Claro, se virar ser jogador, melhor ainda, mas primeiro formar o homem, o ser humano. E assim, quem sabe, jovens como Toninho consigam realizar o sonho de se tornar um jogador profissional. É um sonho de pequeno e com o projeto drible, eu espero chegar lá em grandes clubes do Brasil afora.